Quando eu te conheci Só eu sei o que senti E eu pensei que eras Perfeita para mim O meu olhar congelou Só te vejo a ti Mas do nada acabou E deixaste-me assim E agora tu queres Voltar para mim Eu não quero mais ter-te aqui Cansei de pensar só em ti Tu jogaste com a minha mente como ninguém Eu pensei que tu eras diferente Mas já não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Eu já não vou voltar Esquece os porquês Tu quiseste acabar Perdeste de vez Eu vou ficar aqui E sei que tu vejo E sei que tu vejo Tudo aquilo que eu senti Eu não sinto mais E agora tu queres E agora tu queres Voltar para mim Eu não quero mais ter-te aqui Eu não quero mais ter-te aqui Cansei de pensar só em ti Tu jogaste com a minha mente como ninguém Eu pensei que tu eras diferente Mas já não sei Mas já não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Cansei de pensar Não sei, não sei Eu não quero mais ter-te aqui Cansei de pensar só em ti Tu jogaste com a minha mente como ninguém Eu pensei que tu eras diferente, mas já não sei Não sei, não sei Eu pensei que tu eras diferente, mas já não sei Eu sei que tu eras diferente, mas já não sei Não sei, não sei Eu sei que tu eras diferente, mas já não sei Eu sei